Ai morri, tem gente aqui em cima, tem gente aqui em cima, aqui em cima do castelo Ok, calma, calma Morri Tá brincando Ai eu morri, fui alvejada Ah é isso aqui, tá aqui, me acertou Você que tirou em mim? Sim Vai, rila, rila Você que tirou em mim? Sim, vai, rila Tá de sacanagem, por que você tirou em mim? Porque você tava na escada e eu não vi A Ju disse que tinha alguém em cima Tá lá em cima, no último, lá no... Eu tô vendo o castelo daqui O cara tá no topo Eu vou tacar granada, peraí Não, mas tem que tacar de novo lá Calma, 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 relaxa Eu tô vendo o castelo daqui Relaxa, vai tacar, esses dois vão morrer Olha lá, o cara tacou granada Mano, devia ter deixado o Kib subir primeiro, ele que ia morrer Ih, maldade Ah, sacanagem Mas, gente, vocês não subiu o karma na mão, né? Eu subi, só que a hora que eu subi o cara tava na minha copa Vem aqui, cobre eu, fica mirando lá em cima que eu vou jogar granada O cara tava na minha copa Eu subi e eu não vi, o cara tava na minha copa Você sabe jogar granada aqui, Bi? Ô, logo tá tirando, tá bom? Não, tem que subir mais Tem que subir mais Calma, filho, calma Meu Deus, que mira horrível Ai, ai, quem vai vir me buscar? Quem vai vir me buscar? Meu jogo já patinou aqui, ó Já subiu, né? Eu mori O cara te matou com que arma? Ele me metralhou, eu acho que ele deve estar com o SGO M4, não sei Isso aqui, tá mirado, ó Vamos entrar os dois, pera Que arma que é, gente? Vocês vão entrar na mira, os dois na frente de uma mira? Vamos entrar os dois, Fábio? Tô atrás de você, é só você Vai primeiro de escudo Ai, tá no semi Acabou minhas balas Vai, Fábio Vai, Fábio Beleza Nossa, eu tava com uma bala Ai Cai, cai, vem aqui, vem aqui Derropei, cai, vem, vem, vem Calma, calma Finaliza o cara primeiro Finaliza o cara primeiro O Fábio não vai morrer não Finaliza o cara Já era Tô chegando, escutei o tiro de vocês Tô chegando Agora que a brincadeira tá ficando boa Eu chego O cara tá de... Aquela melhor K lá, sabe? 71 Ele tá com a melhor K Esse cara aí é o que tava lá em Krasnostav Ele ouviu o tiro e correu pra ele Eu vou ficar com essa AK aí Que eu tô com a 7-4 Pode ser Pode, pode Pode Eu dei bala de AK que ele tem Não é? Vou pegar tudo Gente, já que eu tô no castelo certo Deu o taco, eu escutei seus tiros É nessa torre que vocês estão, né? Ele tava no chão, Kiwi? Oi? O que? Ele tava no chão, né? Hã? Não, Diego, quando você subiu ele tinha caído já, né? Não, ele tava agachado aqui mirando em mim, ó E o cara cai Gente, tem mira de... Tem mira de... Mano, o cara tem muita bala de AK De Tundra aqui embaixo, tá? Não, pode subir Um monte de vitamina e coisa que ele tem aqui Olha quanta bandagem Jesus amado Ele tava aqui a fazer bases, cara Gente, dá pra pôr umas duas minas aqui na porta, ó Mas se ele tentar subir, ele cai, ó E se a Juvin, nós põe ele no baixinho, e se a Juvin Ah, a K dele é a mesma que a minha? É a K-74 É o tio que tá aqui no corpo, né? Ele destruiu toda a minha coisa Não, não destruiu não Tudo não Poxa, isso aqui é a Ju? Essa aqui é a Ju? É a Ju, é a Ju, aham Ah, tô vendo que os trem dela ali é... Eu vou lá colocar a mina Ô, Kibio, você sabe onde que é pra pôr? Ah É lá embaixo É, na hora que você começar a subir a primeira escada É lá da pôr, porque lá... A Ju não consegue pular lá embaixo, né? E ele, se ele subir... Ah, mas a Ju vai subir como? Vai pegar o loot dela? Não, eu já não sei Então vocês vão ter que esperar a Ju chegar A gente joga A gente joga Cara, tá... Estamos em três aqui O cara não vai... Agora a gente tá esperando o loot Então eu acho que ele não vai conseguir puxar aqui Gente, tem uma barraca cheia... Eu fui cheia de loot com uma deseta Mas tem uma barraca ali Na mata ali Que tem umas quatro caixas... Quatro... Não, tem mais de quatro caixas de 919 lá Fabão, quer as balas de AK? Peguei tanto aqui Nossa, o cara tinha muita aqui, ó O cara tinha muita... Gente, o que nós não for pegar dele Tem que jogar no mato Enterrar, sei lá O cara não recuperar Eu peguei tudo dele, ó O granado Tem que destruir essa arma dele Opa Tem alguém no mato? Não, não, não Olha lá o cara lá O abaixadinho lá, ó Você viu, Kib? Bem aí, ó Tá vendo aqui onde eu tô mirando? Eu tô na escada O cara lá, ó Ele tá full loot Bem aí, Kib Nesse cantinho, ó Deixa subir Arma mina aí, Kib Arma mina, arma mina Arma mina na escada, Kib Arma mina na escada, Kib Pode ser mais na de baixo, lá Calma aí Num lugar que você vê que der pra nós pular e passar embora, tá? Sim, sim Vê se ele vai se movimentar Vê aí Ele tá aí, ó Ele tá desse lado aí, ó Eu tô descendo, tô descendo Agora vai saber onde que ele vai entrar Olha, gente, eu tô indo Só espero que eu sobreviva Júlia, tem um cara aqui fora, viu, Jú? Full loot Não, mas eu tô longe ainda Armei, armei Boa Onde você armou, Kib? Bem na pontinha da escada Espera, galera Lá embaixo Sim Boa Boa Sobe agora Pode subir Na hora que ele tentar subir Ele vai ser derrubado No que ele derrubar Que a mina só derruba Nós Carca a bala nele Vai, ele passou na mina Ele passou Calma Não, aí não, tio Aí não, aí não Vai pra cá, vai pra cá Ué, e você tá onde, Kib? Ele já entrou Ele já entrou A mina estourou agora Era dois Um caiu Calma, Kib Calma, cara O Kib está aí Acertei, acertei muito Tô subindo Sai, sai, sai Sobe, 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 gente Ah, mas ele não consegue matar o cara, gente Isso, né Eram dois Um caiu Nós vamos ter que ir Ele vai levantar Gente, eu não vou continuar andando Eu só assisto a live Caramba Depois da live você pode assistir Ah, ele tá na escada Ele vai ruxar Peraí, peraí Vem pra cá, Kib Sai daí, Kib Me acertou Mas não me cortou, não Sai daí, Kib Sai daí, sai daí, sai Sai daí, Kib Sai daí, Kib Vem, vem Tá lá ainda, tá lá ainda Joga mais Beleza Ele que tá atirando Ele que tá atirando aí É ele que tá atirando Ele tá de 12 Calma aí, gente Vou jogar agora Sai daí, Kib Ele desceu, ele desceu O amigo dele vai levantar, velho Tem que dar um jeito de matar o amigo dele Tá atirando aí Tá mirando Vou jogar outra granada lá embaixo Peraí Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Vou jogar também Tem que ficar alguém Nossa Tô conseguindo nem abrir meu inventário Ah, mano Pelo amor de Deus Peraí Por que que eu não tô conseguindo pegar minha... Tô conseguindo abrir meu inventário Ah, velho Foi vocês que tirou granada? Segura aí, segura aí Foi vocês que tirou granada? Foi eu Vem que eu respondeu, ué Demora meia hora que delay é esse Não, não é desespero Aqui o cara aqui fora Ele tá aí na porta, ó Daqui eu tô vendo ele Ele tá na escada lá fora Um Tá marcando a escada lá fora Tá mirando na escada lá fora Tá mesmo Um, agora o outro eu não sei Agora ele subiu Tá na porta ainda Um tá na porta A outra tá caída Pode ruxar Ele tá lá na... Ele tá mar... Ô, Kib Olha a live pra você ver Pra você ter ideia É, nada Quebrou a perna Boa Ele foi ferido Você acertou vários tiros nele É ouvido aqui Ele levantou o amigo Ele levantou o amigo Matei O amigo dele Boa Ele tá marcando a porta Ele tá marcando a porta Na escada Ele correu Correu, correu Tá muito na merda Correu Correu Vejo o lado que ele foi Que eu vou descer Pode descer Ele correu Ele desceu das escadas Ele desceu Eu não vi mais Ele desceu pra aí embaixo Meu Deus, que me horrível Você rasgou muito ele, Kib Você rasgou muito ele Sim Peraí, fica Vamos lá Tá pra que lá, tio? Ele foi? Não, ele só desceu a escada Deu pra ver, né? Porque você perde a visão Sai da porta, Kib Fica cá Fica Fica do lado aqui da porta Ele levantou o amigo dele O amigo dele virou Eu matei de volta Cuidado que ele é pra atacar granada, hein? Duvido Você rasgou demais esse cara Eu duvido que ele volte aí Se ele levar um tiro, ele morre Duvido que ele volte aí Agora não Tira as mochilas, gente Fica só com os pentes dentro Precisa ficar levezinho Precisa escorrer Ele tá pesado Vocês estão leves É o dono daquela barraca, viu? É o dono da barraca Bora aqui, Kib Peraí, eu vou tirar a mira Dessa minha cara aqui, véi Só atrapalha essa mira Que horrível Pertão, ó Tem alguém na escada dele Madeira lá fora? Não É ele, é ele Ele vai tentar subir Ele jogou granada Ele vai tentar subir Então calma Deixa ele vir, deixa ele vir Não, beleza Quando ele Ele desceu pra baixo Por enquanto Tá lá embaixo Não tô vendo ele não Mas ele tá lá embaixo Quer ruxar aqui? O que tá se passando aqui Pra ruxar, então vamos Gente, mas tem que ruxar na estratégia Ó Quando eu falar que ele vai subir Vocês marcam a porta Entendeu? Aí vocês conseguem Mas já estamos na porta Então de boa Eu vou sair, Fábio Você vê Ele vai tá marcando aqui Aí você vai tá desfavorável É que eu quero ver um tracinho Pra ver um velho Não, ó Ele desceu Entendeu? Você já viu que a escada Ela é duas, né? De madeira Vou fazer o bait Vou fazer o bait, Fábio Entra, entra Vou fazer o bait Vou começar a carregar o canto Eu tô encrado Eu tô olhando Se ele subir, eu aviso Eu tô no airfield Só que o meu personagem tá doente Olha, esse cara tá muito na merda Você não tem noção Ele é muito corajoso Tem medo de perder loot, não É capaz de ter outras contas aí Pertinho Deslogado Tá mais ele não, né? Não, não Ele não tá na escada, não Ele já saiu lá pra baixo Ele já tá marcando a escada Esperando vocês ruxarem lá embaixo Inclusive já podemos fazer Só tem calma Vamos ficar aqui Espera, Ju Eu não vou conseguir entrar aí Que ele vai me catar na escada Ah, não A Ju mataria ele fácil Se a Ju tivesse armada lá embaixo Se eu passar igualmente Pra subir a escada Ele me pega Tá esquerda Tá esquerda Na esquerda? É Ele tá lá fora Eu tô vendo ele lá embaixo Ele vai ruxar Ele vai ruxar Deixa, deixa Calma Tá embaixo da escada Não dá pra jogar a granada na escada? A granada mata ele Já sei Eu vou tacar a granada Derrubei, derrubei, derrubei Já derrubou? Já, já Então finaliza Pode só ir finalizar Só tá aí Calma, calma, calma Só se alguém logou aí Eu só vi ele até agora Opa Foi eu, fui eu, fui eu Tirei na cabeça dele Caraca Meu Deus Passou na união Nossa Não mata de coração não Não, esse é o problema É por isso que eu gosto Que avisa, galera Uma hora vocês vão ver Vocês vão dar um tiro E não vão ouvir mais eu conversar Você pode saber O tio morreu Fartado E aí galera Gostaram? Comemoraçãozinha Show aí Parabéns ao Fábio E o lindão do Kibe Que jogou muito Mano Caraca Não Não sei Não Tô abaixado Certeza que é um gaioso Atira Pode atirar Deixa ele esfolar Deixa ele ir lá esfolar primeiro Deixa ele esfolar primeiro Ele tá sem capacete Ele tá de play Eu vi o gaiodo Eu vi o gaiodo correr Calma galerinha Eu Cadê Quem tá correndo? Tô indo na sua direção Eu vi Eu vi na hora que você atirou Eu não sei Eu não vi ele Eu não sei onde você derrubou ele Eu Sou eu tio Sou eu Eu sei que eu tô só Agora morreu É Obrigado.